Chora Gaetano É assim ó Por tanto tempo eu esperei Uma pessoa como você Cheguei a fazer promessa, até rezei Ele me atendeu, você apareceu Quero que aconteça de uma forma especial Quero amor que dure, não amor de carnaval O coração está feliz por causa de você Eu tenho tanto medo de pensar em te perder Chegou, apavorou Se o amor bateu em mim, ficou Chegou, apavorou Contigo, sigo aonde for Chegou, apavorou Se o amor bateu em mim, ficou Chegou, apavorou Contigo, sigo aonde for Por tanto tempo eu esperei Uma pessoa como você Cheguei a fazer promessa, até rezei Ele me atendeu, você apareceu Quero que aconteça de uma forma especial Qualquer amor que dure, não amor de carnaval O coração está feliz por causa de você Eu tenho tanto medo de pensar em te perder Chegou, apavorou Se o amor bateu em mim, ficou Chegou, apavorou Contigo, sigo aonde for Chegou, apavorou Se o amor bateu em mim, ficou Chegou, apavorou Contigo, sigo aonde for Chegou, apavorou Se o amor bateu em mim, ficou Chegou, apavorou Contigo, sigo aonde for Chegou, apavorou Se o amor bateu em mim, ficou Chegou, apavorou Contigo, sigo aonde for Contigo siga onde for